E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo dessa cadeira aqui para aquela ali eu tenho que usar a cama porque a casa não é adaptada e ainda preciso fazer algumas coisinhas nessa casa aqui então eu vou mostrar a dificuldade que é tá bom então fiquem assistindo a primeira coisa é eu vim pra cá encosta essa cadeira aqui e eu tiro o braço dificuldade tremenda para quem tem um corpo ruim mas eu não posso reclamar não que ainda não tem corpo tão ruim como algumas pessoas que eu conheço consegui essa passagem dessa cadeira para aquela cadeira para outra tem que ser feito assim em casa e como eu vou tocar eu vou sair para trabalhar tocar à noite eu tenho que trocar de cadeira porque aquela ali é muito pesada e ela não cabe e não dá para levar no carro a gente já leva um montão de bujiganga no carro então fica meio ruim levar cadeira então eu tenho que passar atualmente eu estou sozinho em casa e tem que fazer esse sacrifício todo mas é até bom porque é é me dá me dá exercito um pouquinho mais o corpo né a gente quando usa naquela cadeira ela fica muito muito sedentário depois quando chegar depois quando chegar a luta é outra para ir naquela cadeira mas tudo bem o importante é continuar vivendo a vivendo a vida da gente fazendo as coisas da gente e procurando sempre uma alguma alternativa para alguma alternativa que possa é suprir as nossas necessidades tá bom então é isso daí tchau fui